Então galera, vou mostrar pra vocês como fazer o gerador de semente ou de flor só se eu vim aqui, coloco o bone bio aqui, e aqui fica o botão pronto vem aqui e pega obviamente tem gerador de semente ou de flor mas aí, se é uma diretiva e prática, não é fácil então vamos aí ao tutorial e aí galera que eu tenho aqui, eu sou o Felipe, esse é o próximo vídeo e dessa vez eu vou mostrar a vocês como fazer um gerador de semente ou de flor então galera, é bem simples e bem fácil, ok? eu fiz aqui uma estrutura, nada demais, você viu uma estrutura aqui que eu fiz então galera, pra gente começar aqui a gente vem aqui, você faz um quadrado assim de 3 por 3 você quer me mudar no meio, aí você coloca um dispenser e liga aqui ó, aqui do lado você coloca 2 hoppers e coisar um baú, né? aí você vai ficar dessa maneira aqui, beleza? aqui galera, esse baú serve pra você colocar os bone meal, beleza? beleza? beleza agora vocês vão vir aqui e colocar um botão vou colocar um botão aqui ok é, deixa eu ir aqui aí ele é atrás desse botão você tem que colocar numa altura assim, você não pode colocar na prematura você tem que colocar aqui pelo menos um bloco abaixo que tem que ter aqui você vai colocar uma redstone um repeater um bloco aqui você vai colocar uma redstone do lado desse bloco colocar um repeater assim e aqui você vai pegar também colocar um repeater assim uma redstone esse repeater no nível 4 aqui no nível 4 também aqui no nível 4 só esse no nível 1 vai fazer esse esquema aqui aqui você vai quebrar um bloco vai colocar um pistão slime aí você vai colocar um bloco de... um bloco, né? aí vai colocar um repeater aí você vai quebrar aqui opa vai ligar aqui ao dispenser beleza? dessa maneira assim e aqui você vai colocar aqui como for uma redstone aqui assim vai colocar um bloco aqui ele vai ficar dessa maneira aqui você vai ligar ali por baixo é só colocar um bloco que esse bloco vai estar energizando energizando a redstone embaixo e aqui você vai colocar uma redstone bem aqui você vai colocar um outro dispenser ok? e aí você dá um clear com um balde de água dentro e aqui o botão recomenda de pedra não de mardeira, ok? caso der errado tem que colocar o botão de pedra é... agora deixa eu colocar aqui uma portinha pra gente ver direitinho vocês podem ver que tá funcionando ah, esqueci de colocar as bone meal bota os bone meal aqui dentro beleza, vocês já estão vendo aqui já estão vendo os bone meal e olha como funciona e ó, funciona direitinho eu já peguei aqui uma flama rosa ok ó então vocês viram que tá funcionando certinho, bonitinho ok? vocês viram que é bem simples fazer bem baratinho então galera quem gostou desse vídeo dê seu like dê seu favorito caso você não seja inscrito no canal se inscreva-se para ter mais vídeos como esse e... então é isso galera o download do mapa vai estar na descrição do vídeo então até o próximo vídeo falou tchau tchau tchau